E já que estamos falando de música, uma dica é o show do cantor Lula Ribeiro amanhã no Vineria. E ele está aqui neste momento comigo nos estúdios para falar um pouco mais da apresentação que trará um pouco dos 35 anos de carreira. Boa noite, Lula. Querido, prazer. Prazer aqui com você. Lula é um cantor sergipano, não é? Isso. Que faz sucesso em todo o país, também no exterior, não é, Lula? É, tem viajado bastante. Exatamente. O QG dele é em Belo Horizonte, mas tem viajado para a Europa também, para esses lugares todos. A gente está há 31 anos fazendo esse ano agora, 31 anos fora da cidade. Fora da cidade. Mas com os projetos que a gente possibilita sempre estar aqui na nossa terra. Com certeza, com certeza que você não esquece nunca sergipe Aracaju, não é? Jamais. Ô, Lula, eu gostaria que você falasse desse show de amanhã lá no Vineria, não é? Isso. Gilberto, a gente está fazendo agora uma primeira apresentação, já mostrando para o público daqui de Aracaju o que vem aí no novo CD, né? É um CD de parceiros, com músicas minhas com o Zeca Baleiro, Vander Lee, Gabriel Moura, Alexandre Nero. Grandes parceiros. E vou começando já a esquentar esse trabalho, né? Sim. Porque a gente já está em fase de finalização do trabalho, do disco. E para lançar agora em novembro. Essa em novembro. Vai lançar aqui em Aracaju? Claro, com certeza. Vamos ver se eu consigo. Porque são tantos convidados, né? Tem o Zeca Baleiro, tem o Flávio Venturini, tem a Fernanda Takay. Tem o Flávio Renegado. Então, tem muita gente, né? É um time de primeira. É um time de primeira. Então, vamos ver se a gente consegue fazer, pelo menos, alguns convidados para esse lançamento. Seria lindo aqui. Com certeza, Lula. Agora, Lula, me diz uma coisa. Como é que você vê a música popular brasileira hoje? Eu acho... A música popular brasileira, cada vez mais, eu acho que ela está tendo espaço. Eu vejo... Eu tive por Aracaju agora. Sim. Você vê os bares da cidade, todos agora têm música ao vivo. Eu acho importante isso. Ter cada vez mais a possibilidade de ter... Apresentando os músicos, quem está fazendo música na cidade, eu acho bacana demais. E, assim, a luta é grande, né? Você sabe que a MPB, principalmente, que é a música que eu me dedico, né? E a nossa música, né? E a nossa música. Música brasileira. É uma música importante, onde a gente vai pelo mundo, todo mundo adora escutar música brasileira. Então, eu acho que é não parar e buscando cada vez mais espaços para a gente estar sempre cantando e encantando. E ir em frente, né? Eu gostaria, Lula, se fosse possível, você tocasse alguma música aí desse show de amanhã que você fará. Vamos, vamos. Amanhã à noite, né? A partir de que horas? A partir das 21h30. 21h30. É, lá no Vineria. Vineria fica na... Ali na Praia, Três de Julho. Três de Julho, certo. Essa música é uma música minha e do Gabriel Moura, e aqui no CD novo tem a participação do Zeca Baleiro. Pra que, pra que ligar, você não atender, pra que chamar, você não responder, pra que gritar, se nem vai me ouvir, pra que chorar. Você não quer saber, eu sei, eu sei O que é que eu vou fazer, pra ter sua atenção, não sei, sei não O amor é sempre assim, sem dó, sem fim Não tem explicação Por mais que eu tente em vão Saber Muito bem. Com o Fabio Henrique, e vamos ficar um pouquinho mais com o nosso Lula Ribeiro. Uma ótima noite pra você Obrigado Quero sempre pra mim Toda como mãe Como mulher Te quero bem, mal ninguém te quer Por isso volto sempre E te vejo, te olho, te beijo Sinto o teu cheiro de caju Te guardo aqui no peito forte Tia Maracaju Tia Maracaju Tia Maracaju Manga, manga, bamanga e saborumbu Tia Maracaju 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 Tchau.